Senhoras e senhores, vamos agora ao anúncio oficial dos atletas. No oferecimento de Naturon, eu apresento agora, no corner, azul, 1,87m, 26 anos, pesou 65.300, 6 vitórias, 4 derrotas, da equipe K2 MMA Team, da cidade de Itacoa, ele é Thiago Alves, TKS. E no corner vermelho, o seu adversário, 1,73m, 20 anos, pesou 66.100, 4 vitórias, 2 derrotas, da equipe, força e honra a ti, da cidade de São Paulo, ele é o Wesley Cosa Tio. Hábito central na aula na sala. Batalha MMA Championship, edição de número 6, ginásio José Liberati, na cidade de Osasco, quarta luta da noite, para Thiago TKS, Wesley Constantino, categoria 66kg, Edson Rodrigues. Categoria, dois atletas muito interessantes agora, e um atleta bem alto para a categoria, que é o Thiago TKS, né? A gente vê bem comprido, braços e pernas bem compridos, um desafio a mais para o Wesley Constantino, que já tomou um diretão, hein? Um direto no frontal do Constantino, Edson acabava de falar, altura envergadura, agora um chute alto, uma boa luta aqui no octógono mais quente, Red Hot do Brasil, Eners Drink é o oferecimento dessa luta. Olha que grande queda do TKS para cima do Constantino. Coloca contra a grade agora, Thiago TKS. Contra Wesley Constantino aqui no octógono do Batalha MMA Championship, uma boa luta, início de boa luta, Constantino agora vai ter que se virar aí, Edson Rodrigues. É, o Constantino fez ali a chamada na guarda, está travando o duelo, o TKS mantém a luta em pé, mas o Massal provavelmente já vai voltar essa luta, separar os atletas, porque não está tendo muita produtividade e essa postura do Constantino acaba travando o combate, né? Mas está tentando ali fazer uma pegada de guilhotina, o Massal está averigona ali se tem realmente essa pegada ou não. Se pegar aí na guilhotina complica muito para o TKS, porque ele já está na guarda, né? Mas o TKS é muito comprido, é muito difícil de pegar um atleta aí nessa posição. Façam suas apostas, vocês que estão ligadinhos aqui na TV Knockout. Batalha MMA, agora o árbitro separa os atletas que voltam para o centro do queixo. O octógono mais head-hot do Brasil é o octógono do Batalha MMA Championship na sua sexta edição aqui no ginásio José Liberati, na cidade de Osasco. Um bom chute agora que passou no vazio do Constantino. O TKS agora mais plantado no centro do octógono. Eles vão para uma luta franca. Façam suas apostas aí. Os atletas estão com um soco que passa no vazio agora contra o TKS. O Constantino parece ter recuperado aí a... O Constantino, ele tem boas ferramentas na trocação, né? O grande problema é justamente a altura. Principalmente com os chutes. O Wesley, ele sempre oferece muito perigo para os seus adversários. Mas está se cortando bem agora, né? Passado aquele diretaço que ele sofreu, está conseguindo cortar um pouco a distância, fazendo aquele famoso bate-sai. Mas é muito difícil contra um atleta tão alto como o TKS, né? Isso aí você que está ligadinho na TV Nocaute aqui no Batalha Championship, edição de número 6. Thiago TKS versus Wesley Constantino. Agora o Constantino bota para baixo o TKS. E a galera inflama aqui no José Liberati. Uma boa torcida a favor do Wesley Constantino. E agora vai tentar no chão. A luta vai para o chão. Wesley Constantino agora travado o pescoço pelo TKS. Os atletas ali numa posição que, sem muita ação. E a torcida quer ver combate, não é, Edson Rodrigues? É, a torcida gosta, é dar porrada mesmo, né? Não quer nem saber de luta de solo. E aí o TKS travou muito bem. O Massal já acertadamente, já pôs a luta em pé. E em pé o TKS está um pouquinho melhor. Só tem que tomar cuidado com essas quedas, porque o Constantino é muito bom no solo. É isso aí, Edson Rodrigues. Volta a luta para o centro do cage. Agora o TKS vai jebiando. Constantino tenta revidar. E a torcida está inflamada aqui no José Liberati na cidade de Osasco. Um bom chute agora. Socos frontais do Thiago TKS. Vão magoando aí o rosto do Constantino. Passou no vazio. A luta é boa, a luta ganha em emoção. Agora o TKS precisa se virar aí no paredão aí da grade. Porque o Constantino vai colocando todo o seu peso, Edson Rodrigues. O Constantino tenta sempre abafar, entrar golpeando e abafar o TKS justamente quando sofreram muitos golpes. E vai mantendo bem o combate até agora. Só que o TKS está se perdendo um pouquinho aí nesses cortes de ângulos que o Constantino está fazendo. E o Constantino vai aproveitando para fazer seus pontinhos. Um round muito equilibrado. Segundo os finais, fechou a conta do primeiro round. Agora para Thiago TKS e Wesley Constantino. Parece ter sentido um golpe aqui, Edson Rodrigues, na caixa de ferramentas. É, pegou ali na caixa de ferramentas do Constantino. Como foi para o intervalo, esse intervalo vai também durar aí até cinco minutos. Porque o Constantino teve um golpe baixo aí, né? E o árbitro já pediu tempo. Um round muito equilibrado. Logo no início ali, o TKS tomando o centro das ações, tomando a iniciativa. Conseguiu conectar boas mãos, né? Aproveitando da sua envergadura. Quando o Constantino se achou no combate, ele acabou conseguindo algumas quedas. E conseguiu equilibrar um pouquinho as ações na parte da trocação. Na minha visão, o TKS levou a melhor, porque os golpes mais contundentes foram dele. Contudo, o round realmente foi muito equilibrado. Talvez até se o árbitro pontuou para o Constantino, não vejo erro não dessa forma. Mas para mim, o TKS venceu esse primeiro assalto. É isso aí, você amante do MMA, Edson Rodrigues pontuou o Thiago TKS com uma leve vantagem nesse primeiro round. Três rounds de cinco minutos de muita emoção aqui no cage mais head-hot do Brasil. É o cage do Batalha MMA Championship na sua sexta edição aqui na cidade de Osasco, no ginásio José Liberati. Para mais um round de emoção entre Thiago e o TKS, que vai golpeando. Socos frontais agora. O Constantino foi com tudo para cima. Jogou o TKS contra as grades aqui do octógono mais quente do Brasil. Oferecimento Head Hot Energy Drink. Nesta luta emocionante. A luta vai para o chão. Agora o Constantino vai tentando trabalhar na luta de solo. Vamos ver quem se dá melhor, Edson Rodrigues. O Constantino busca essa queda, mas eu acredito que ele está se precipitando um pouquinho. Porque ele sempre busca de uma forma que facilita a defesa do TKS. Ao invés dele já buscar o double leg, ele busca primeiro o clinch. E depois tenta efetivar de fato a queda. Isso facilita um pouquinho a defesa do TKS. Tanto que sempre quando ele cai, ele já cai com a guarda feita. E um cara tão comprido como o TKS, acaba conseguindo afastar o ímpeto aí do Constantino. Essa situação na guarda é boa para o Constantino. Na grade, desculpa. Se ele conseguir soltar os seus braços aí e golpear, pode conseguir golpes mais contundentes agora. É isso aí, você que está ligadinho aqui na programação da TV Nocaute. No Batalha MMA Championship, edição de número 6. Categoria 66 quilos. Atleta Thiago TKS se encontra no solo contra o Wesley Constantino, que vai golpeando. Vai tentando ali levar uma ligeira vantagem. Um corte agora, Edson Rodrigues. Cotovelada muito forte. O sangue agora é evidente, Edson Rodrigues. É, cotovelada cortou bonito ali a cabeça do Constantino. É, segunda cotovelada. Ele já foi logo na primeira cotovelada que o TKS soltou. Já abriu um corte na cabeça. E como o Atleta está ali em movimento, não tem jeito. A cabeça vai sangrar mesmo. Está sangrando bastante. Agora vai ser analisado aí se ele tem condições. Vai tentar primeiro fazer o estancamento do sangue. Mas uma luta que já voltou bem com o eletrizante novamente. O Constantino conseguindo se impor aí no começo do round. Conseguiu cortar a envergadura do TKS. E ele faz isso muito bem com o overhand. Só falta novamente. Ele trabalhar melhor as quedas. Ele tem que ir para a queda de uma vez. Não buscar o clinch primeiro. Porque sempre quando ele pega o clinch e depois efetiva a queda. O TKS já se defende muito bem. E aí ele maior, mais comprido. Facilita ali o trabalho de chão dele. Isso aí. Análise de Edson Rodrigues. A luta vai retornar. Oferecimento Naturon pré-treino. Bora Evolution Nutrição Esportiva. Aqui no cage mais red hot do Brasil. Com vocês de volta a luta. Neste segundo round. Tiago TKS contra Wesley Constantino. Uma grande luta. Neste batalha MMA Championship. Edição de número 6. Aqui no ginásio José Liberati. Na cidade de Osasco. Você é nosso convidado aqui na TV Knockout. Wesley Constantino vai golpeando. O sangramento ainda continua. Mas ele vai tentando golpear. O Thiago TKS. Como Edson Rodrigues analisou a envergadura e a diferença. Mas ele vai tentando encurtar a distância. Um bom chute frontal agora. O TKS vai se mantendo na defensiva. Mas o Constantino parece estar mais agressivo nesse segundo round. Edson Rodrigues. Ele toma mais a frente. Mas ele para ali na média distância. Espera o ataque do TKS. Para tentar contra-golpear a partir do ataque do TKS. Só que o TKS já percebeu isso. E agora está calculando melhor seus ataques. Está levando a melhor nesse minuto praticamente. Só ele golpeando. Mais um desafio aí do Constantino. Tentar novamente remoldar os seus ataques. Porque o TKS já está ligado na dele. É isso aí. Você amante do MMA Championship. Batalha Championship. Edição de número 6. Ligadinho na TV Knockout. Luta 66 quilos para Thiago TKS. Contra Wesley Constantino. Agora acusou um golpe baixo ali o TKS. Mas parece que o árbitro vai voltar a luta. No centro do cage. Mais head hot do Brasil. Aqui no Batalha MMA Championship. O TKS vai analisando mais os golpes. Agora bons jabs frontais contra a lataria do Wesley Constantino. O sangramento deu uma amenizada. A Constantino agora vai tentando contra-golpear. A luta é franca. Joga o TKS contra as grades. Agora vai tentando. Um colinho esquisito ali, né Edson Rodrigues? Ele faz essa guarda na esperança do TKS ir para o solo. Mas o TKS não é bobo. Sabe que não dá para arriscar uma luta de solo com o Constantino. Que é faixa roxa de jiu-jitsu. E está melhor na trocação. Então não tem por que o TKS ir para o solo, né? Só tem que tomar cuidado. Porque esse jab aí já está começando a entrar na marcação do Constantino. O Constantino está esperando um jab para soltar o overhand. Como já soltou. Se pegar, o overhand a gente sabe, hein? É isso aí. A luta agora vai se desenhando. Wesley Constantino tenta jogar o Thiago TKS contra as grades. Mas o TKS se defende bem. Mais uma vez. Vai tentando agora. Um golpe diferente. O Wesley Constantino aí vai tentar aplicar uma queda. Agora o TKS vai golpeando. Vai golpeando a cabeça do Constantino. Uma saraivada. Vai golpeando. Vai encontrando ali um pouco de dificuldade. O Constantino vai sofrendo grandes cotoveladas agora. O Constantino está numa agonia só. Thiago TKS vai golpeando fortemente. Vai tentando sair do raio de ação dele. Muito boa. Thiago TKS encerra o segundo round. Edson Rodrigues. Rapaz, que final de round, hein? O round terminou em 220. O público já está aplaudindo os dois atletas. Um round bom. Um round bem movimentado. O Constantino começou melhor. Conseguiu controlar melhor as ações. Trabalhando ali no contra-golpe. Esperando o TKS vir para contra-atacar por cima. Só que aí, quando o TKS percebeu já essa maldade. Ele controlou novamente a luta. Mais ou menos ali do meio para o final do combate. E novamente conectou os golpes mais poderosos. Tanto que o Constantino está com um corte na cabeça. Conectou os golpes melhor. Para mim, novamente, TKS venceu o round. O que, na minha contagem, deixa ele com dois pontos de vantagem. E numa situação onde só o Constantino só venceria em nocaute ou finalização. Mas vale destacar que o primeiro round foi mais equilibrado do que esse segundo. Então, é uma luta que ainda está em aberto. Pode ser que aí, que algum dos árbitros tenha visto o primeiro round para o Constantino. Mas o fato é que o terceiro assalto é o que vai definir o rumo do combate. É isso aí, você amante do MMA brasileiro. Aqui no Cage mais Red Hot do Brasil. Batalha MMA Championship, edição de número 6. Na cidade de Osasco, no ginásio José Liberati. Análise de Asson Rodrigues colocando aí o Thiago TKS com dois rounds a zero. Vamos para o terceiro e último round dessa luta entre Thiago TKS e Wesley Constantino. Arbitragem agora vai secando o chão ali, um pouco molhado. Para um terceiro round de muita emoção. Oferecimento Body Evolution Nutrição Esportiva. Catuaba Selvagem. A melhor catuaba do Brasil. E Faculdades Anhanguera. Prime Sports Naturon pré-treino. Vamos agora para o terceiro e último round desta grande luta entre Thiago TKS e Wesley Constantino. Categoria 66 quilos. Vamos que vamos aqui na TV Nocaute. Olha o Wesley Constantino. Ele vai tentando levar o TKS para o chão. Mas uma boa defesa do Thiago TKS. Uma reviravolta e vai usando o Edson Rodrigues. Novamente os cotovelos. Como foi no término do segundo round, ele vai já começando a desferir bons golpes. É, o Constantino entrou ali numa queda sem muito estudo. E o TKS já aproveitou para revirar aí. Reverteu a situação agora por cima. Complicou demais a vida do Constantino que precisa vencer esse round para tentar alguma coisa na decisão. Mas o TKS já foi ligeiro e está controlando a luta já. Vai pontuando. O Thiago TKS vai golpeando. O Wesley Constantino que está numa situação difícil agora para você, amante do MMA nacional. Aqui no cage mais head hot do Brasil. O Wesley Constantino vai precisar de muita força para virar o jogo. Segundo o Edson Rodrigues, o TKS levando vantagem nos dois primeiros rounds. E agora ele está por cima na montada ali. Vai raspando o Wesley Constantino contra as grades. Agora, olha um golpe. Vai tentando ali encaixar um golpe. Mas o TKS volta a bater forte, martelando. A qualquer momento pode interromper a luta. O Wesley Constantino é valente no centro do cage. Meu amigo, olha o TKS desferindo golpes violentos e fortes. Muito sangue, Edson Rodrigues. É, rapaz. Não dá para brincar na guarda do Constantino, não. Ele já explodiu ali, tentou a finalização. Saiu ali para o triângulo, o armlock. Mas o TKS estava esperto. Conseguiu fazer a defesa. Golpeou duro ali, né? Naquela saída. E continua por cima. Mas agora tem que ficar ligado. Porque para o Constantino sair novamente para o braço é rapidinho, hein? É isso aí, meu amigo. O arbitragem agora vai separando os lutadores. Se encontrava um tempo aí. Mais uma vez o sangramento na cabeça do Wesley Constantino. Vai parando a luta aí. Dando aí um refresco aí para o atleta. Que se encontrava numa situação difícil. Terceiro e último round. Categoria 66 quilos. Uma boa luta, Edson Rodrigues. É um bom combate. De modo geral, realmente uma boa luta. Aqui o público está aplaudindo o combate. A torcida do Wesley não desistiu até agora. E está um corte realmente muito, muito grande ali na cabeça. Está sangrando demais. Está sangrando muito ali na cabeça do Constantino. Então realmente tem que ser paralisado para avaliar a situação do Atlético. Porque se ele não tiver condição, a equipe médica aí decidir por paralisar o combate, a luta é encerrada. Não tem jeito, né? Porque a integridade física do Atlético tem que vir primeiro. Isso aí, o comentário do especialista Edson Rodrigues aqui. No octógono mais head-hot do Brasil. Octógono do Batalha MMA Championship, edição de número 6 na cidade de Osasco. Aqui no ginásio José Liberati. Nossos agradecimentos à Prefeitura Municipal de Osasco e Secretaria Municipal de Esportes para este grande evento se realizar. Uma parceria muito importante. Em alguns segundos a luta volta. Arbitragem. Coloca os lutadores no centro do queijo agora. Thiago TKS contra Wesley Constantino. Agora o TKS precisa se manter, se resguardar um pouco para que possa levar essa luta na decisão. Mas a torcida quer golpe, a torcida quer porrada, a torcida quer que o octógono fique eletrizante. Agora, mais uma vez, repetidos os golpes. Volta a repetir os mesmos golpes, Edson Rodrigues e Wesley Constantino? É, ele insiste nessa guarda. Está tentando. Não sei se ele tem alguma finalização aí dessa guarda. Mas não é muito inteligente, eu diria, porque ele está tomando realmente muitos golpes. Mesmo quando o TKS está na guarda, o TKS tem envergadura o suficiente para golpear o Constantino ainda no rosto. Então é muito arriscado o Constantino fazer essa guarda. Porque numa luta de Jiu-Jitsu isso é até interessante, mas no MMA, onde vale porrada, vale cotovelo, não é muito interessante, não. até porque estão no terceiro round. Os atletas já estão mais lisos, é mais difícil de pegar alguma finalização dali. É isso aí, a luta é quente, mas agora ela se encontra no chão do octógono mais red hot do Brasil. Batalha MMA Championship, edição de número 6, aqui em Osasco. Olha o TKS agora. Ele vai tentar usar esses últimos minutos de luta para acabar com a vida do Wesley Constantino. O Wesley Constantino precisa reverter a situação. Vai tomando um atraso aí nesse terceiro round. O TKS vai com a mão esquerda ali golpeando o frontal do Wesley Constantino que se encontra numa situação difícil. O árbitro agora vai separar os atletas. Vai colocar a luta para cima. a luta não se desenrolou bem ali no chão. Volta a luta para cima, um chute frontal do TKS. Muito concentrado, Edson Rodrigues, me parece o Thiago TKS. O Thiago está bem focado, sabe o que tem que fazer. Está ficando longe agora de riscos, está mantendo o Wesley bem longe. E o Wesley já está bem desgastado, já não está com tanta força nos seus golpes, já não está com velocidade praticamente nenhuma. e o TKS vai administrando o combate. Sabe o que levar até o final é praticamente certo sua vitória. É isso aí, amante do MMA Nacional, Batalha Championship, edição de número 6. Aqui, direto do José Liberati pela TV Knockout. Eu, Anderson Almeida, ao lado de Edson Rodrigues no comentário. Uma luta eletrizante aqui. Vai se encaminhando para o final e encerra a luta. Mais uma luta quente no octógono mais red-hot do Brasil. E pelo jeito, o TKS já se considera vencedor. Edson Rodrigues. Está confiante na vitória. O TKS conseguiu realmente três rounds de bom desempenho, conseguiu dominar. Mais importante, ele conseguiu dominar o seu adversário, manteve-se sempre acima na atuação frente ao Wesley Constantino, que é um grande adversário. É um grande nome aí da categoria 6x6. E o TKS conseguiu controlar bem as ações. Na minha opinião, venceu os três assaltos. Mas o Constantino deixa de ser um grande nome e não deixa de ter sido realmente uma grande luta. Mais uma vez, aqui no case do Batalha. Vamos só aguardar a decisão oficial, mas para mim, uma vitória do TKS. É isso aí. Vamos aguardar agora a decisão dos árbitros. Decisão oficial. Uma luta muito boa aqui. Oferecimento de Naturon para treino. Catuaba selvagem, a original, a Catuaba do Brasil e com gestão de pagamentos, Prime Sports, Faculdades Ayanguera, Port Evolution, Nutrição Esportiva e Everlast. Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial da luta. Mas antes de anunciar o vencedor, gostaria de uma salva de palmas para esses dois guerreiros que fizeram um excelente combate, uma excelente luta e merece sem dúvida as palmas de todos vocês. E após três rounds, os árbitros laterais pontuarão 30 a 27, 30 a 27 e 29 a 28. E o vencedor, por decisão, o nome é Tiago Attack uguИ Se inscreva Se inscreva operations as Kot Germ e e